Nos dois últimos vídeos, duas grandes finais, bicampeão da Pocal com 4x0 pra cima do Borussia, com o direito a Perebinha sendo o artilheiro, metendo os 4 gols da final e fazendo 7 no total. Como se não fosse o suficiente, ele ainda foi eleito o melhor jogador da Pocal. Já no último vídeo, a grande decisão da Europa League, decidida nos pênaltis com um jogaço no tempo normal e também na prorrogação. Além do Perebinha ser bicampeão com o Bayer Leverkusen, ele ainda faturou artilharia novamente, bicampeão dela também, com 16 gols marcados. Beliscando também a sexta colocação na classificação por assistências. E como se não bastasse, estamos aí no terceiro vídeo seguido, decidindo mais uma final. E dessa vez é contra a Union Berlin, porém quem é o segundo colocado? É o poderosíssimo Bayer de Munique, campeão de todas as últimas edições aqui na nossa série. Que inclusive vai encarar o Main 05, que é o nono colocado. Para a nossa conta ser mais simples, um empate já basta. Mas em caso de derrota, a gente não leva o caneco se o Bayer vencer por 2 ou 3 gols a mais. Conferindo também a artilharia da Bundesliga, o Perebinha ainda não está cravado como artilheiro. Isso porque o Bartels Bialek do Wolfsburg começou a desandar e marcar gols. Ele tem 21, 4 a menos que o Pereba. Para seguir nossa regra, é hora de trocar mais uma chuteira, mano. Mais uma decisão diferente merece uma diferente. E sempre da nossa patrocinadora, a querida Adidas. E a chuteira escolhida dessa vez é a Predador 20+. Então fala, molecada. Geração Gamer na parada. Chegando para a decisão, então, da Bundesliga contra a Union Berlin. Mais de olho, é claro, no jogo contra o Bayern de Munique, Main 05. Se você está amando a série e está curtindo, são 3 finais em 3 vídeos diferentes. Realmente fortaleça a massa, mano. Já chega explodindo esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 300 mil inscritos. E a sua inscrição vai ajudar e muito nisso. Para todo mundo que ainda não me segue no Instagram, segue lá agora, mano. Eu estou postando vários stories dessa série do Pereba. De novas que podem surgir a qualquer momento. E de experimentos também que rolam todos os dias, praticamente, aí no canal. Vamos, então, para a decisão. Bola rolando. Mesmo gripado. Eu estou, né? O Pereba, eu espero que não. A gente vai tentar mais um caneco. E o Union Berlin chegou novamente, cara. Aliás, pela primeira vez, mais uma batida perigosa aqui. O Karius. O Karius é aquele goleiro que tomou o gol aquela vez na Champions. Quem sabe, sabe, mano. Mas aqui ele cata muito. Caramba, esse time não é bobo, hein? Chegaram pela segunda vez na sequência. E o Karius novamente só acompanha. Outra bola do Union Berlin. Dessa vez o chute rasante. Passando muito mais perto. Vem comigo, Paulinho. Toma essa bola. Agora tem jogada boa, boa, boa. Pereba, aí sim. Aí sim. Mas o cara dominou o quadrado. Segue o lance ainda. Consegue o cruzamento para o Pereba. Tenta a finta. Cai ali, segue o lance. Vamos marcar, vamos chegar. Eles saem jogando com o goleiro. Bola por cima. Escorou na beirada. O Pereba aparece livre. Vai pintar o gol de cabeça. Um segundo na carreira. Gol do Bayern Leverkusen. Perebinha de cabeça. É mais raro que o time do Vasco ser campeão atualmente. Mas o Vasco é um gigante. Lembrando e deixando isso bem claro. Bola levantada na área. Vai com tudo, mano. O Perebinha. O goleiro. O goleiro aceitou. É o segundo de cabeça na carreira, mano. É muito raro. Eu acho que a gente abriu a porteira, mano. Agora é só ter mais paciência para fazer mais gols. E garantir esse título o quanto antes. Aí a defesa já vem marcando. União Berlim começa o segundo tempo ofensivo como foi no primeiro. Opa, esse cara é ágil. Não é tão habilidoso porque ele foi mais escondendo a bola que qualquer coisa. Bola com o Pereba. Tocou ali a lateral para a gente. Vai limpar. Nossa, mano. Chegou livre para bater. Carios defende. Mano, tem 1x0 aí para o time do Bayern. O título está muito próximo. Mas o União Berlim não está sendo o adversário fácil como todo mundo imaginava. Disparou para o contra-ataque. Olha o espaço sobrando para a gente. Bola com o Pereba. Vamos, mini monstro. Vamos, mini monstro. Carrega essa tenta. Finta. Erramos. E vamos tentar puxar o cara ali. Boa. Fez a finta ali no meio. Já escora ela com o Diaby. Paulinho está livre. Está pedindo. O Pereba vem na passagem. Vamos lá, Diaby. Eu e tu, cara. Toma essa de volta. Devolve de novo. Boa, boa. Vai chegando. Preparou. Bateu em cima. A sobra é do União Berlim que sai jogando. É agora, é agora. De primeira e já acompanha. Vai de novo. Oi. Está funcionando essa tabela. Ah, ele não devolveu, mas mandou para a área. A sobra é dos caras. Estou correndo. Já pedindo. Aí, matada. Nossa, que domínio do Pereba. Que finta. Nossa, o cara também teve uma reação. O União Berlim teve muito mais chances durante o jogo todo. E essa foi mais uma delas. Vamos, vamos. Aparece. Aí o toque é contigo. Toma, Diaby. Toma. Vai trazendo essa bola para a linha de fundo. O Pereba passou. Faz o facão. Aí, mano. Limpa ela. Vai. Marcação em cima. Ele a segura. Vai fazendo. Gracinha. Tentou uma lambreta. Bola volta. É com o Diaby. O Pereba domina. Vamos, o Pereba. Vamos, o Pereba. Arrisca aí. E a finalização de direita na gaveta. O goleiro defende. Que pancada. O Pereba acertou na direitinha, mano. Ameaçamos chutar com a esquerda. Viramos para a direita. Ele é ambidestro. Vai cobrar um escanteio curto para ganhar tempo, né? Eu estou ligado na parada. E vem bola. Aí, com o Pereba, são três marcando. Ele vai tentar fazer uma gracinha. Perebinha tentou outra. Opa. Os caras estão perdendo a paciência. Tem mais jogada. Já esticou ela para o Diaby. E vai ser a última do campeonato. A última antes do título. Quase que improvável. Ninguém acreditava no nosso time. Perebinha tentou cavar um pênalti. Fim de jogo. Acredite se quiser. O Bayern member com 100. É o novo rei da Bundesliga. 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 O jogo foi feio cara, mas o que vale é o título E o Bayern de Munique venceu o MEN 05 por 1x0 Ficou na segunda posição então Batemos o até então 100% em títulos desde que a gente começou a série Ninguém tirava o Bayern de Munique da taça do primeiro lugar O Bayern Leverkusen foi lá e tirou E o Furti e o Bochum foram rebaixados para a segundona alemã Anúncio da seleção da Bundesliga Perebin é claro ao lado do Bialek que foi o vice artilheiro E agora tem o último anúncio antes da Copa do Mundo Senhoras e senhores Perebinha classificado Convocado para a Copa do Mundo de 2026 É hora de jogar muito como a gente jogou em 2022 Mas a seleção que não ajudou né Só conferindo a artilharia mesmo cara O Bialek ficou em segundo com 21 O Perebin primeiro com 26 E nas assistências o Perebin aparece lá em 16º É o melhor aí do Bayern Leverkusen cara Com 5 passes para gol Ao lado também do Paulinho E bora ver títulos individuais hein Pereba O melhor jogador do torneio A gente foi o melhor na Europa League O melhor na Pokal O melhor em todas as competições que a gente jogou Foi campeão Ganhou o título Aí eu te digo A nossa chance de ser bola de ouro esse ano É gigante E se jogarmos muito na Copa do Mundo então Não vai ter para ninguém Temos dois amistosos antes de começar a Copa de 2026 E o primeiro deles A gente bateu a Croácia por 1x0 Perebinha não sei se fez o gol Mas ele tem 18 aí com a camisa do Brasil O último amistoso antes da Copa também 1x0 para cima de Senegal E Perebinha foi para o jogo Mas não marcou o gol da vitória Seleção do Mundo anunciada nesse momento Vamos ver mano Será que o Pereba está Ele está pela primeira vez na carreira Na Seleção do Mundo Isso quer dizer o que? Que ele tem grandes chances de ser bola de ouro E se liga só mano Teve atualização no ranking de clubes A gente deixou o Bayer Leverkusen Na incrível 14ª posição Ele estava abaixo dos 50 primeiros É um feito histórico né E o time está classificado aí para a Champions League Desafio da Seleção do Mundo é contra o São Paulo A gente jogou na The Best Selection E vencemos por 1x0 Último dia da temporada Bora conhecer como será o nosso grupo da Copa do Mundo Chegamos Copa Eu amo você e eu quero te conquistar pela primeira vez É o que o Perebinha está dizendo Olha como foi nossa carreira até agora 57 jogos pelo Sampaio Depois de um empréstimo de um ano para a Chape onde jogamos 48 jogos Voltamos para o Sampaio e fomos vendidos para o Internacional Onde disputamos 55 partidas Marcamos 35 gols Agora no Bayer Leverkusen Inacreditáveis 115 jogos 95 gols Quase 100 pelo Leverkusen Mano, será que a gente chega no 100? Ainda tem duas Supercopas Que talvez a gente possa disputar Antes de ser transferido para outro time né E olhando na Seleção Brasileira 48 jogos, 18 gols, 5 assistências Temporada 2026 barra 2027 Começa aí E Pereba volta para mais uma temporada Como capitão É o que o jornal alemão está dizendo Mas mal eles sabem que a gente já está fechado aí Com um próximo time que a gente não renovou né Mas olha a Copa do Mundo cara O nosso grupo saiu É Brasil vs Japão Também temos Holanda e Suíça Um grupo, mano Literalmente um grupo da morte A Suíça sempre faz boas campanhas O Japão às vezes surpreende E a Holanda nem se fala né Brasil e Holanda É histórico em Copas do Mundo Ora o Brasil ganha Ora a Holanda leva melhor Sempre é muito acirrado Vamos ficando por aqui então Só no aquecimento O próximo episódio Começa a Copa do Mundo Tamo juntasso E até a próxima Valeu por assistir até aqui Por deixar o like E geração gamer Esse canal é feito de emoção Emoção de verdade Emoção de verdade Emoção de verdade